O Jaguarão tem a importância, está relacionada à questão de fronteira, então toda a ocupação da cidade se deu em função da defesa militar e das disputas de terras entre Brasil e Uruguai, na verdade, Espanha e Portugal, então isso que determinou toda a história de Jaguarão. É muito importante para o cidadão jaguarense esse olhar do mundo para nós, nós que já desde a década de 70, universidades aqui de Pelotas e de Porto Alegre visitavam a nossa arquitetura já, e a partir dessa época começou um estudo em relação aos prédios, às edificações. De fundamental importância, o diálogo existente entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal para conseguir chegar a esse ponto que se chegou, de se incluir as 11 edificações que foram contempladas pelo PAC das Cidades Históricas. Então, houve um esforço muito grande para que isso ocorresse, e a parceria do governo do Estado foi de fundamental importância. Estarmos com esses recursos, que são 40,3 milhões de reais só para a cidade de Jaguarão. O tombamento, então, consolida esse trabalho que já é feito pela população, que mantém os seus prédios pintados, conservados. No início, eu acho que as pessoas tiveram um impacto muito grande, como se aquele sentimento de pertencimento estivesse sendo um pouco retirado delas, por essa barreira que se criou, tipo, aqui não podemos mais entrar. Com o dia a dia da obra, as pessoas olhando, enxergando que estava realmente sendo executado um projeto que demonstrava a valorização da ruína e a valorização do espaço, eu acho que aos poucos isso foi despertando um sentimento de orgulho, né, tipo assim, olha, estamos recebendo a devida atenção, o devido investimento. Então, todo mundo está conseguindo ver um pouco mais Jaguarão como uma cidade cultural, uma cidade histórica e que vale a pena vir e visitar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí